Música Porque quando a gente analisa os números, os dados, o que acontece no Rio Grande do Norte em Natal, ao longo desses últimos anos, a gente percebe a importância que existe em ter profissionais que possam dialogar de forma mais profunda com os problemas do nosso estado, das cidades e do município do Rio Grande do Norte. Quando a gente vê as estatísticas de homicídio passando de 9,8 pessoas para 20,6 em 10 anos no Rio Grande do Norte. Quando a gente vê o índice de abandono escolar em 2012 de 19,3% dos jovens matriculados na rede estadual. Quando a gente vê 70,8% das pessoas desse estado, segundo o IBGE, que se sentem inseguras ou maior dentro de todos os municípios, dentro de todos os estados do Nordeste brasileiro, a gente percebe a importância de avançar na nossa gestão pública. E não apenas do ponto de vista de melhorar e qualificar a gestão pública, mas de criar as pressões necessárias, as pressões que são prementes para que a gente possa avançar do ponto de vista da administração pública quanto da própria sociedade. Porque quando a gente analisa esses números, os problemas, as evasões escolares, a criminalidade, o desemprego e todos os problemas sociais decorrentes das últimas gestões, tanto no estado quanto nos municípios, isso é falta de pressão, é falta de capital social, de organizações que possam criar as demandas necessárias, criar os movimentos necessários para transformar essa realidade.